Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, pessoal, a nossa aula de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa linda flor toda na pérola, olha só, gente, que luxo, tá? Então, espero muito que vocês gostem. Se você gostar do vídeo, não esquece o seu like, seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito. Então, pessoal, bora lá para o passo a passo. Então, pessoal, vamos lá para os materiais. Para a nossa aula de hoje, a gente vai estar precisando de pérola número 8. Vamos estar precisando de fio, cabelo de anjo, vou estar usando o 04, o 0.4mm, tá? Se vocês quiserem usar o cabelo de anjo mais grosso, 6 ou 5, vocês podem estar usando, tá? Se vocês acharem que o fio, se vocês tiverem mais fino do que esse e acharem também que essa numeração não tá boa, vocês podem estar usando dois fios, tá, gente? Pra estar fazendo esse passo a passo, tá? Então, bora lá. Eu peguei um pedaço, eu posso acreditar pra vocês, tá, gente? Mais ou menos quanto... É, eu peguei um pedaço com 29cm, tá? Não sei se vai sobrar, mas vai dar, tá? Então, olha só. Primeiro, a gente vai pegar aqui três pérolas número 8. É um passo a passo bem fácil de fazer. Passei três pérola número 8. Vou deixar aqui as pontas tudo igual, ó. Aí, vou pegar uma das pontas e vou passar o fio por dentro de duas pérolas, tá? Então, nessa primeira, a gente passa por dentro de duas pérolas. Aqui, a gente puxa, ó. Tenta puxar os fios igual e vai ficar assim. Aí, a gente puxa aqui, ó, as duas perninhas pra baixo e vai ficar dessa maneira. Agora, a gente vai tá passando mais três pérolas. Passei três pérolas. Só que agora, eu vou tá passando o fio por dentro das três pérolas, tá certo? Aí, aqui, ó, puxo, organizo, deixo bem organizadinho e venho aqui e puxo as perninhas pra baixo. E olha só como está ficando. Agora, a gente vai tá usando apenas duas pérolas. Passei, ó, por dentro das duas pérolas. Puxo. Puxo as perninhas do arame pra baixo, ó. A gente tá formando aqui uma folha, uma pétala, no caso. Uma pétala de pérolas, ó. Passo por último. Agora, a gente vai passar só apenas uma. E vamos passar também o fio por dentro, ó. E aqui, já finalizei uma pétala da nossa flor. Que eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Uma flor de pérolas. E olha só. Aí, aqui, ó. Vocês podem pegar aqui e enrolar. Certo? Ó, enrola. E aqui já está pronto a nossa pétala. A gente vai estar fazendo agora mais quatro pétalas dessas, tá, gente? Quatro. Então, eu vou fazer as outras em off e volto com você. Porque o passo a passo é o mesmo. Certo? Finalizei aqui, fiz as cinco pétalas. Da mesma maneira que eu mostrei pra vocês. Agora, aqui, a gente vai tá unindo essas pétalas pra tá formando a nossa flor. Tá? O que que a gente vai fazer? Eu vou pegar um fio. Sim, gente. Olha só. Pra fazer o miolo da nossa flor, eu vou tá usando uma pérola. Já até adiantei. Passei o fio por dentro da pedra. Primeiro, eu passei o fio por dentro da pedra, né? De extraço e costura. Aí, depois, juntei as duas perninhas aqui, né? Enrolei e passei por dentro da... Do buraquinho aqui, ó. Tá? Da pérola número um. Eu vou tá usando aqui, ó, um pedacinho de fio. Tá? O fio cabelo de anjo. Pra ficar melhor, tá, gente? De unir, ó. Eu vou passar. Eu vou dobrar, tá, gente? Porque eu acho que fica bem melhor. Eu vou passar aqui o fio por dentro, ó. Passo um. A segunda também. Aliás, a gente vai passar. As cinco pétalas por dentro desse fio. Certo, ó? Porque eu quero unir pra ficar juntinho. Aí, aqui, a gente continua fazendo a mesma coisa. E vamos passando. Ó, a gente vai passando aqui, ó. Por dentro dessa última pérola, tá? Dessa maneira. Passei as cinco pétalas por dentro desse fio que eu mostrei pra vocês. Agora, aqui, a gente vai organizar as nossas pétalas, tá? Ó, aqui vai ser o início, tá, ó. E vou pegar esse arama aqui, que eu tava passando. E era pra ter enrolado, tá, gente? Pra ficar melhor. Ó. A gente vai unir aqui, ó. Puxar. Tá, ó. Puxar aqui dessa maneira. E vamos unir. Vamos organizar esses galhinhos aqui embaixo. Ó, vamos puxar assim. Tá? Porque eu quero unir esses dois galhos aqui. Ó. Puxando. E fechando aqui esse círculo. Vai ficar tipo um círculo, tá? E aqui, a gente organiza. Ó. Vou puxar e vou fechar mais. Ó. Quero que deixe bem fechadinho. Aí, aqui, a gente vai girar, ó. Pra fechar esse círculo, tá? Vocês apertam e enrolam. Tá? Vou enrolar. Ó. Vocês tão vendo aqui, né? Ó, enrolei. Aí, essa parte aqui, ó. Que sobrou, que a gente passou por dentro, a gente traz pra baixo. Tá? Porque a gente vai unir os fiozinhos aqui, ó. Que fica, a gente vai unir um no outro. E vamos enrolar também. Ó. Vai deixar dessa maneira. Aí, aqui, ó. Aqui já tá o formato da nossa flor. Tá vendo? Não ficou lindo? Aí, aqui, você pode tá fazendo isso aqui também, ó. Vamos fechar, que eu não fechei, tá, gente? Eu passei até um pouquinho de cola, tá? Pra colar os traços na... Como é no... Na pérola, pra ficar melhor, tá, gente? Ó. Aí, aqui vai ser o nosso miolo. A gente coloca aqui por dentro. Tentar colocar aqui, que eu não fechei direito. Ó. Vou tentar passar aqui, ó. E aqui vai ser o nosso miolo da nossa flor. Ó. E olha só, gente. Que coisa linda. Aí, aqui, a gente organiza. E olha só como ficou a nossa flor de pérola. Aí, aqui, vocês podem tá colocando numa tiara. A gente dá aquela tiara de ferro. Fininha de lado. Fica um luxo. Se vocês quiserem, pode tá colocando também no bico de pato, tá? Ó, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai unir, ó. Tem aqui, tem. Deixa eu ver. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tem seis arames, tá? A gente pode tá unindo aqui uma na outra. Ó, eu vou unir esses dois aqui, ó. Unindo aqui, trouxendo. Aí, vocês podem tá pegando, aproveitando essa parte aqui do arame, que a gente vai enrolar. E pode tá enrolando na nossa tiara. Ou naquelas tiaras de ferrinho, tá? Que fica bem delicada. Ou vocês podem tá colocando também as tiaras de dentinho, tá? Que dá pra colocar também, ó. Aqui, a gente vai, ó, unir, tá? A gente vai unir aqui. Ó, vamos enrolando, unindo aqui os fios. Tá? Eu vou enrolar o restante do off, pessoal. E volto com vocês pra não ficar tão long. E olha só, pessoal. Eu uni, tá? Um no outro. E deixei só duas partes, tá? Vocês unem. Tinham seis perninhos, era sete de arame. Aí, vocês saem enrolando um no outro e deixam só duas, tá? Vai ficar um pouquinho grosso, sim. Mas não há problema, tá? Ó, que eu termino e finalizo. Aí, aqui, ó, vocês podem tá passando a tiara, tá? De ferrinho ou aquela de dentinho. E enrola o arame também na tiara. E vocês fazem um acabamento bem legal, tá? Embaixo da tiara, pra que não fique... É... A parte do arame pra machucar a cabeça da criança, tá certo? E aqui também, vocês podem tá colocando também no bico de pato. Pode tá enrolando essa partezinha aqui no bico de pato, na parte de cima também. Pra tá colocando, tá? E olha só, gente, o resultado, como ficou maravilhoso. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esquece já seu like, seu comentário. Compartilhe e se inscreva no canal se não for inscrito. E olha só, gente, a lindeza que ficou. Então, pessoal, tchau, tchau. E até o próximo vídeo, tá? Aqui você organiza bem a nossa florzinha.